aí pessoal boa tarde começando o ano aí com vocês começar o ano o devintão de volta aí veio fazer uma visita aqui na nossa chácara devintão voltou aqui estamos aqui com o nosso conjunto também nosso novo conjunto aí vai começar o ano né ficou lá devintão tá ali aí os três conjuntos aí agora vamos sair daqui amanhã cedo partir pra Antonina vamos ficar lá no maior lugar pra acampar lá também passar o dia passar a noite pessoal aí vem de são paulo com o devintão e chegamos aí pra fazer uma visita pra gente aí no nosso espaço sabe muito motorhome aqui né nosso apoio pessoal sabe né sempre fala que pode parar aqui tá tranquilo tá aí nosso conjunto aí pessoal mostrar pra vocês aqui também morrentes e amanhã cedo pra Antonina beleza beleza amanhã a gente faz um videozinho lá pra vocês aí tá aqui na estrada graciosa lá lá aí vamos mostrar pra vocês aqui onde nós estamos morrentes aqui ó aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí o som aí mas é o vizinho ele tá fazendo um churrasco churrasqueiro tá comendo solta ali não tem como descer aqui ó e aí o que vocês vêem aqui morrentes vale a pena vir acampar vale a pena ficar por aqui a maioria dos lugares aqui é tudo livre a beira dos rios lugar sossegado sem incomodação tranquilo olha aí aí paramos aqui aqui tem o boia cross o pessoal faz o boia cross aí descendo o rio de boia segue ali vamos até embaixo tem o pessoal do outro lado da ponta do rio ali que fizeram um leitão na beira do rio um leitão no tambor campado lá isso aí, tranquilidade aqui de Morretes vale a pena vir pra cá isso aí caminhão de pedra sossegado top né beleza encerrar pra vocês aí aí pessoal amanhã Antonina beleza dá um like no nosso videozinho aí tá tranquilo valeu